Vamos lá com o Frade, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2023 e tivemos os treinos livres para o GP da Hungria. Uma pista que muita gente não gosta, mas tem muita gente que gosta e eu estou entre as que gostam da pista. Não gostava antes e passei a gostar e nós vamos já já ver porque eu passei a gostar e eu não gostava antes, há muito tempo atrás. Hoje a gente teve um treino, o Télion foi com chuva, não vai mais chover no final de semana, a previsão é muito baixa de chuva, então provavelmente não vai mais chover. Teve gente que nem andou, o Pérez bateu já, estragou um pouco o carro, deu até sorte de conseguir fazer o TL2, né? O Pérez sentando numa maré que Deus me livre, é impressionante, né? A diferença dele para o Vespa é uma coisa assim que eu não lembro de ter visto tanta diferença assim, né? Em outras duplas, é muita diferença mesmo. E vamos ter hoje no GP da Hungria um final de semana diferente na classificação, que eles vão ter que ir no Q1 com pneu duro, no Q2 com pneu médio e no Q3 com pneu macio. E a Pirelli tirou, né? Fama 1, Pirelli, né? Tiraram dois jogos de pneus do final de semana. Então a gente teve um treino hoje um pouco estranho, um pouco difícil de ler, de entender, mas a explicação, tem algumas explicações, né? Uma delas é essa, eles têm dois jogos de pneus a menos, então eles andaram com pouquíssimo, teve piloto que só usou um jogo de pneu no TL2, o TL2 inteiro, né? Então é complicado, porque se você errar na volta rápida, ou se você não tiver ainda com o acerto certo na volta rápida, e muita gente não tava porque o TL1 não valeu nada, então bagunçou pra caramba o grid, por causa dessas duas razões, e por isso que a gente tem um grid bagunçado. Bom, vamos começar falando da pista, aí eu vou falar porque eu gostava, né? E porque eu não gostava, e porque agora eu gosto. Mas tá vendo essa reta, start, reta, né? Essa reta aqui era 350 metros mais curta, ou seja, essa pista não tinha ponto de ultrapassagem. Então ficando lá, um trenzinho era quase em Mônaco isso aqui, né? Ela não tinha ponto de ultrapassagem. Quando eles aumentaram essa reta em mais ou menos 350 metros, né? Eu falei 350, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, é mais ou menos isso. Eles criaram dois pontos de ultrapassagem. Por quê? A curva 1 virou um ponto de ultrapassagem, e depois a curva 2 também. E até puseram DRS pra isso. Isso fez com que as ultrapassagens fossem possíveis aqui, né? Esses dois pontos, né? E os dois, um seguido do outro com DRS. A freada da curva 1 é muito importante, porque se você carregar muita velocidade, você sai xoxo aqui pra essa segunda retinha, e se tiver alguém atrás de você, vai te passar. Então você tem que frear num ponto certo aí, entrar com uma velocidade razoável nessa... Fazer a 1 com uma velocidade razoável, não muito alta, nem baixa, evidente. Mas com um equilíbrio, né? Pro carro não escapar. O carro tem que estar na sua mão aqui, durante essa curva, pra você poder acelerar cedo, pra fazer essa retinha aqui, que vai até a curva 2. Aí na curva 2 é possível ultrapassar também, tanto por dentro, quanto por fora. Depois você vai pra esse trecho aqui, da 2 até a 4, é bem de alta, é pé cravado, a 3, ó, que é 220. A 4, 250, uma curva espetacular essa 4 aqui. Depois você vai pra essa 5, que já é uma curva de raio, uma curva de média, né? De raio longo, média pra baixa, de raio longo, 140 por hora, mais ou menos. Até uma chicane, aqui tem uma chicane, né? A 6 e a 7 é uma chicane, você entra mais ou menos a 100 por hora, sai a 125. É importante se você sair mais forte do que entrou dessa chicane. Na maioria das chicanes é assim, nem todas, mas a maioria é assim. A não ser quando, depois da chicane, tem uma reta muito grande. Tem uma reta muito pequena, aí não tem problema que se você entrar mais rápido e sair mais lento dela. Agora, quando tem alguma reta depois, né? Você tem que, é importante você sair mais rápido dela do que você entrou. Aí você vem pra 8, que é uma curva de média também. Depois 9, também curva de média. Aí você vem pra 10, que é uma curva de alta, 240. 240 e a 11 também de alta, é 220. Então, são curvas aqui que o piloto mal freia. Na 10, ele dá uma tirada de pé só e crava de novo. E na 11, ele tem que dar uma freada, né? Pra fazer, mas não é freada forte. Freada leve e crava de novo. Pra 12, aí sim, tem que dar uma freada bem forte pra 12. Porque ele vem aqui, já tá quase 300 por hora e tem que fazer a curva 110. Então, uma freada bem forte aqui pra 12. Faz essa freada e vem pra essa ferradurinha aqui, ó. Né? Que é a 13. É uma curva também de raio um pouquinho mais longo do que é, por exemplo, a 12. Aí você vem pra 14, que engraçado, né? É uma curva difícil essa aqui. Porque essa curva, você tem que priorizar a saída dela, não a entrada. Porque na entrada não dá pra ultrapassar. Então, alguns pilotos esquecem disso na hora, né? Porque você como piloto, a tendência é você querer fazer tudo o mais rápido possível. Só que se você entrar muito forte nessa 14, você vai perder toda a reta aqui. Então, o ideal é que você entre mais devagar na 14 pra poder acelerar o mais cedo possível. De preferência, bem no meio dela aqui, você já poder começar a acelerar. E antes de ela acabar, eu já tava com o pé cravado, entendeu? Pra você poder fazer essa reta aqui, que é onde ganha muito tempo, né? Fazer essa reta da melhor maneira possível. Então, esse aqui são os segredos dessa pista. É praticamente pra Fórmula 1, isso aqui é um cartódromo, né? Eu acho muito legal, ela é muito técnica, ela tem vários segredinhos nessa pista. Espero que eu tenha deixado eles meio claros. É evidente que eu não sei todos, né? Nunca pilotei nessa pista. Mas, a gente observando, né? Eu assisto... Eu assisto todas as corridas na Hungria, desde a primeira, de 86. Foi 86, se eu não me engano. Ou foi 85? Não lembro. Mas foi 85, 86. Mas foi quando o Piquet fez aquela ultrapassagem no Senna. Pra mim, a ultrapassagem mais espetacular, difícil da história da Fórmula 1. Que o Piquet passou a Senna por fora, com o carro de lado, saindo nas quatro. Que é uma coisa que eu nunca vi... Nunca tinha visto antes. E não me lembro de ter visto depois. Bom, aqui... Nós estamos aqui com os três melhores. Olha isso, ó. Leclerc, tudo bem. Leclerc não é uma surpresa, assim, né? Mas Norris em segundo. E Gaslin em terceiro. Guarda bem essa imagem aí, porque... Não é tão comum a gente ver isso, né? Aqui o Russell ficou em último. Simplesmente o Russell e o Hamilton também usaram basicamente um jogo de pneu. Então, né? Tavam tentando acertar o carro. O Russell, apesar desse tempo aqui, ele tá otimista. Diferente do Hamilton, que não tá muito. O Russell tá otimista, achou que o carro vai melhorar bastante. O ano passado eles não foram bem também nos treinos livres. E o Russell acabou fazendo a pole. E o Hamilton acabou chegando em segundo lugar na corrida. Então, a Mercedes tem o caminho dessa pista, né? Os pilotos também. Então, pode ser que a coisa melhore bastante, né? Pra amanhã. O que vai melhorar é evidente. Que o Russell não vai ficar em vigésimo. E nem o Hamilton em décimo sexto. Mas, eu acho que melhora bastante. Eles vão pro Q3. E acho que vão disputar, assim, lá entre os cinco primeiros. Depois, o Piastri. Mesma coisa também. O Piastri não teve uma volta boa na volta rápida dele. Pneu médio, ó. O Russell também de pneu médio. O Russell tinha sido o melhor na chuva no TL1. Mas, TL1 não conta, né? Muita gente nem saiu pra pista. Aí, o Logan Sargent. Que chegou a liderar esse treino no começo. Depois, o Hamilton. Aí, o Magnussen, né? De Ferrari. O Ricardo. Na volta dele. Ele foi melhorando. Tudo bem. Ele chegou bem atrás do Tsunoda, né? Como eu falei, venho falando. Eu acho que ele vai tomar uma sova do Tsunoda nessa corrida. Nessa classificação e nessa corrida. Mas, ele foi melhorando. E, inclusive, os extintos um pouco mais longos. Não deu nem pra fazer extint muito longo, né? Extint longo, nós estamos falando, né? Quatro, cinco voltas. Ele foi melhor do que na volta rápida mesmo, né? Ele tava cauteloso. Principalmente na ferrada da curva 1 e 2. Ele tava bem cauteloso. Depois, o Albon, aí, de Williams. A Williams também pode melhorar. Aí, o Lance Stroll, que não ficou satisfeito com o carro, também pode melhorar. O Verstappen, que só usou o jogo de pneu, né? Não forçou nada. O carro tem atualizações que eles estão ainda entendendo. Evidentemente que isso aqui, essa posição do Verstappen, como a posição da maioria aqui, é bastante real. Mas, o do Verstappen é totalmente real, né? Ele continua sendo o favorito, tanto pra Poli, quanto pra Vitória. Aí, o Sainz em décimo. O Sainz não gostou muito do carro, também. Mas, ele falou que já sabe o que melhorar, né? O que tem que fazer no carro, e aonde ele tem que melhorar. Aí, o Zu, Alfa Romeo, né? Alfa Romeo, até que foi direitinho nessa pista. Porque o Zu foi em nono, e o Bottas em sétimo. Entre eles, o Alonso em oitavo. Muita gente espera, inclusive, eu esperando mais, né? Da Aston Martin nessa pista. Mas, o Alonso falou que tá no caminho, e amanhã ele acha que vai ser bem melhor. Vamos ver. Como eu falei antes do começo, né? Muitos aqui só usaram um jogo de pneu, alguns usaram dois. O que não é normal, os costumam usar três, quatro jogos de pneu. Então, é por isso que... E a pista tava lavada também, porque tinha chovido. Então, é por isso que ficou essa bagunça. Em sexto, o Nico sempre muito bem, né? Em volta rápida. Aí, o Ocon, a Alpine melhorou bem, porque o Ocon em quinto, e o Gaslin em terceiro, ó. Olha o Tsunoda em quarto. O Tsunoda, ele já viu ali a sombra do Ricardo, né? E como o quanto ele é querido lá na Red Bull. O Japa acelerou, o Japa é rápido. E meteu aí quatro décimos no Ricardo. Ficou dois décimos atrás do Leclerc, e o Ricardo ficou sete décimos, né? Então, ele meteu aí meio segundo no Ricardo. Mas, tem que... Foi a primeira vez, o TL1 não conta, foi a primeira vez que o Ricardo sentou no carro, conheceu o carro, tudo. Vamos ver o que o Ricardo consegue melhorar até amanhã, né? Tem o TL3 amanhã cedinho, depois tem a classificação. Então, o Ricardo ainda tem mais uma hora dentro do carro, pra melhorar mais. O problema é que o Tsunoda também tem. Aí, o Gaslin, muito bem, dois décimos só. E o Norris, né? O Norris com quinze centésimos, quinze milésimos atrás do Leclerc. Muito bem, o Norris achando, ele achou que não fosse bem, porque o carro tem problema em algumas curvas, né? Principalmente nas curvas mais de baixa. O carro não segura a frente na entrada da curva, e não segura a traseira na saída da curva. Então, eu tava vendo ele falando, né? No pós-corrida, ele deu uma entrevista, e ele falou, amanhã na classificação, tem que fazer uma volta perfeita, não pode cometer erro, principalmente em umas três ou quatro curvas que tem nessa pista, que é muito difícil o nosso carro fazer elas bem, é fácil errar lá. E se errar, já era. Então, o Norris vai ter essa dificuldade aí, tanto ele quanto o Piazza. O Piazza também, a colocação dele lá atrás também é falsa, né? E o Leclerc também, gostou do carro, mas falou, não, não vou aqui ser otimista demais. O favorito é o Vespa. O favorito é o segundo lugar favorito é o Pérez, mas eu vou fazer o que der pra fazer. O carro foi bem, gostei do carro. Tem alguma coisa ainda pra trabalhar no carro, mas dá pra melhorar isso. Mas não dá pra dizer que por causa do treino de hoje, vou brigar pela polia. Eu vou fazer o máximo que der, mas é o carro ter um limite, né? Então, não adianta, os pilotos sabem disso, passou do limite, perde tempo. O melhor piloto é aquele que consegue andar no limite, nem acima, nem abaixo. E alguns carros é mais fácil fazer isso, outros é mais difícil. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do meu joinha. E amanhã a gente se vê à tarde, depois da classificação, tá bom? Bom sabadão, se cuida, hein? Tchau.